Essa é a minha mudinha de erva pepino. Agora ela começou com pequenas florzinhas, verdes, discretas, quase nem aparece. Mas, 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 erva pepino. Diz que tem gosto de pepino. Então, bom, vamos provar, né? Tem gosto de pepino mesmo. Então, eu fui fazer uns canapézinhos dessa erva pepino. O cheiro da folha já é de pepino. Então, não vamos provar coisas que não tenham cheiro de pepino. Eu fiz. E dá pra comer mesmo. Então, bem simples. Dá pra botar na saladinha. Rico em nutrientes. Vale a pena pesquisar mais. Não vamos se embuchar e comer ortigas. Bom, dá uma cozinhadinha antes na ortiga. Esse sim, dá pra comer cru. Agora ficou bom. Bom, vamos olhar bem pra não se enganar e comer ortiga. Apesar da ortiga ser comestível, eu não ia provar ela assim, aquela bem picante. Tem várias, várias variedades. Bom, esse, então, é a erva pepino. Olhou? Então, na fresta, na calçada. Olha a quantidade que eu consegui juntando por aí. Naturalmente, a gente tem que cuidar com os cocô de cachorro. Eu consegui num lugar mais limpinho. E dei sorte. Olha. Consegui juntar um valdo cheio ali. E essas vão ficar pra semente. Dessas que a gente cata por aí, não dá pra comer. Tchau. Tchau.